Todo corretor precisa estar perto do seu cliente. Existe forma melhor de fazer isso do que estar na palma da mão dele? Com o Apólice você pode ter um aplicativo personalizado da sua corretora e garantir a máxima proximidade. Já pensou em toda vez que o cliente precisar de um seguro ele olhar para o celular e lembrar de você? Consultar as informações essenciais de suas apólices ou um auxílio direto para acionar sinistros e assistência 24 horas pelo aplicativo. Boletos atrasados nunca mais. Seu cliente acessando de maneira fácil todos os boletos. E que tal a ideia de ter um canal de comunicação direto? Pode fazer marketing de maneira prática e eficaz. Aumente sua carteira e diversifique os seguros com o mesmo cliente. Cotações, chat direto de mensagens, tudo em um só lugar, com a sua marca. Apólice, colocando o corretor no mundo digital e mais próximo dos seus clientes.